Um homem de 47 anos foi morto com pelo menos um disparo de arma de fogo na zona rural de Aimorés. O corpo de Juliano Mota de Andrade foi encontrado em uma estrada. Segundo informações, a princípio o caso foi tratado como um acidente. A vítima que seria a Vaqueira estaria em uma moto. E aí bateu contra uma cerca, as margens da estrada, danificando todo o veículo e fazendo com que o condutor caísse. Aí a perícia esteve no local para os trabalhos de praxe e recolhimento do corpo. E aí sim foi constatado que Juliano foi atingido com pelo menos um disparo. E provavelmente teria acertado a nuca. Marcas de perfurações de arma de fogo foram constatadas no capacete e no boné que o homem utilizava no momento do crime. Ele costuma colocar o boné para trás, né? Colocar o capacete em cima. E aí a perícia, a princípio é um acidente, mas quando a perícia vai lá e olha, fala, opa, foi um acidente não. Foi um acidente não. É. Que coisa, né? Que coisa, né?